Ok, voltamos pra nossa empresa linda, Trick Dads, um sucesso de mercado, nota 2. Vocês escutaram? Ah, Google ativou, mano. Eu preciso da ajuda de vocês, tá? Trick Dads não foi bem, mano. Mas, ó, ele tá menos 9 mil de lucro, mas tá só 5 semanas no mercado. Tem chance dele melhorar? Tem chance dele ir pra frente, mano? Eu vou pegar um contrato de trabalho rápido, mano. Pra gente conseguir um dinheirinho aí pra diminuir o nosso preju. É, melhorar de 10 semanas, 10 semanas, pode ser. Deixa ele trabalhando 10 semanas. Depois, a gente vai ter que contratar um funcionário novo, mano, pra nossa empresa, mano. Porra, velho, a TV tá no volume 36. Não faz mais isso. Fazer o quê, mano? Ah! Assim? Vai devagar! Volta pra cama, amor! Assim? Tadinho da galera que me assiste na TV, mano, é sacanagem. Tá, ok, beleza. Vamos tirar o nosso personagem daqui. Vamos colocar ele aqui e tentar contratar alguém, mano. É aqui eu acho que eu contrato, né? Não, aqui é o contrato de trabalho, literalmente. Eu quero contratar alguém. Diverso, suporte, gênero, caracter... Não, acho que é aqui, ó. Mercado de trabalho. Vamos escolher alguém. Me ajuda aí a quem que eu vou contratar, gente. Por favor, me ajuda. Ó, lembrando que no save da série, nós estamos em 1976. Mano, é antigo pra caralho aqui. Eu quero só o jogo da época pra gente colocar de nome legal quando a gente for criar. Aqui a gente tem a... Meu Deus do céu, a mulher tem o nome de Pokémon. Anaximander, Bonio, Angélica, Seide, Apolônia, Wolf, Bastel Ziegler, Benito e o Boto. Quem que eu chamo, mano, pra trabalhar? Ó, eu gostei, eu gostei do Benito, porque dá pra chamar Benito! Benito, cadê o relatório da minha mesa, Benito? O Boto, mas o Boto parece vagabundo, mano. Ó, o Benito, ele é designer de som. Nessa época, o som era muito importante, mano. Porque o gráfico era uma merda, tá ligado? Agora, o Boto, ele trabalha bem com pesquisa. Vou fazer o seguinte. Já que eu sou um cara que arrisca no mercado, eu vou contratar o Boto e eu vou contratar o Benito. O Benito, cadê? Mercado e trabalho. Benito, vou contratar o Benito também. Vem, Benito, vem trabalhar também, beleza. Já pode vir pra cá. Contratei dois, porque eu posso, mano. Aqui o cara é milharidade. Vamos fazer uma pesquisa. Gêneros. É... Eu quero que vocês me ajudem aqui, gente. Eu quero gênero, tópico, característica e recurso. Eu quero pegar um gênero novo. Aqui a gente tem algumas opções pra poder escolher. A gente só tem puzzle no momento. Eu tenho 309 mil em caixa. Estou cheio do dinheiro. E eu quero investir em alguma coisa. Agora me ajuda. Lá em 1976, o que que... Que jogo que fazia sucesso, mano? Tipo, Tetris, Pong. Eu acho que ele já tá em 78, na verdade. Não, eu tô em 76 ainda, aqui embaixo. Tinha a Fórmula 1, Tetris, Doom, Corrida, Aventura. Eu acho que Aventura era uma boa. Até porque aqui, ó, tá vendo, ó? O gênero Aventura e o tópico Estrelas do Rock são impopulares. Então, o Aventura eu acho que não seria uma boa opção. Mas eu concordo que na época era bom. E puzzle e castelo estão populares no momento. E a gente tem puzzle. Eu posso fazer uma parada aqui? Peraí, peraí, peraí. Vamos fazer uma parada aqui, então. Ó, vamos vir aqui. E eu vou colocar tópicos. E aí a gente vai pegar o tópico castelo. Castelos. Beleza. E eu vou colocar eles pra trabalhar no tópico castelo. Você não. Você vai trabalhar numa atualização. Uma atualização grátis pro Trick Dads, mano. Que foi muito mal no mercado. É um mod de jogo novo? Não, é muito caro. Ai, creio, coisa cara. Melhoria do desempenho, que a galera criticou o meu desempenho. E melhoria nos controles. Tá bom. E bugs é... 100% de correção de bugs? Tá bom, pode ser. Vai. Todo mundo trabalhando. Agora eu quero um jogo puzzle de castelo. Me dá uma ideia aí, velho. Seja... Pode ser atual, não tem problema. Nossa, redei o tio que tava chorando, mano. Vocês viram, João? Muitos fãs estão decepcionados com a qualidade do som do Trick Dads. Calma, eu contratei o cara do som. Mario, Zelda, Castlevania. Mario Dad. Faz um escape room. Seria escape dad? Vou fazer um escape dad, então. Ó, convenção da Mad Games. Se você gostaria de participar da convenção Mad Games este ano, seria tipo a E3. Ou a BGS. Depende do lado da rua que você cresceu. Este ano são esperadas aproximadamente 17 mil visitantes. Vamos pegar um stand pequeno que só cabe um jogo. Porque a gente só tem um jogo pra mandar mesmo. Vamos mandar o Trick Dads, mano. É isso, mano. Melhor jogo do momento, velho. Olha lá! Nossa, 1130 fãs visitaram a gente, velho. Gente, que isso, velho? Que isso? Ai, tá muito popular? Meu Deus, mas que fama é essa? Eu tenho cinco seguidores no Twitter, mano? Fala deles, beleza. Aqui acabou. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos trazer vocês pra cá de volta. E vai os três trabalharem no desenvolvimento do nosso próximo jogo. Desenvolver um jogo, bora. É Puzzle e Castelo, né? Puzzle e Castelo, vai. Eu vou ser o designer-chefe. Ele vai ser Puzzle e Castelo. E eu quero o nome do meu jogo Puzzle e Castelo, vai. Cria o monstros de bolso. Mas é que é Puzzle, né, velho? Deadvania. Tem que ter Dead no nome, gente. Faz teu Vania. Dead Room. É um Dead Room, não. Dead Room. Aí não pode, mano. Calma, calma. Tá, vamos fazer então. Dead Room. Dead Room é o nome do nosso jogo. É tipo Escape Room. E o público-alvo, o que eu boto? De Puzzle, mano. Eu acho que jogo de Puzzle, a gente deveria focar no público adulto. Ou adolescente. Todos? Acho que todos não, velho. Eu coloquei todos no Trick Dad e deu ruim, mano. É, apareceu. Alguns fãs dizem que Trick Dads é difícil demais. Porque eu coloquei pra criança jogar também. Bota adolescente. Tá, botar adolescente então. Vai, adolescente. Beleza. Próxima etapa. Plataforma. Vamos escolher a Byte. Beleza. Que é a maior fatia de mercado, né? Aqui a gente tem também o Fire Tech. Só que o Fire Tech, ele tem uma porcentagem de mercado grande. Mas ele tem poucos jogos na biblioteca. Aí não vale a pena. Byte vale mais. Bora. É aqui gráficos, alto-falante. Mas eu não posso mexer nisso aqui, entendeu? Que é o que eu tenho mesmo. Idioma, mano. Como não tem português, eu vou botar só em inglês mesmo, velho. Eu, eu, sim. Eu me transformei no que eu jurei destruir mesmo. Vambora. Agora aqui que vem o pulo do gato. A gente tem que pensar como um jogo puzzle, tá? Duração do jogo. Puzzles duram bastante. O que você tem que pensar, né? Botar um 7. Imersivo, menos. Um 3. Ou um 2. Um 2. Porque o jogo é imersivo. Ah, que jogo de puzzle é curto não. É demora pra você passar um jogo de puzzle. Tem que ficar pensando um monte. Amigável pra iniciantes. Me ajuda. Ó, como ele é um jogo de puzzle, eu poderia colocar um 6. 6 tá bom, né? 6. Inovação. Quanto que eu boto de inovação no meu jogo puzzle? Vai dar uma merda, mano. 3? Sai fora, meu jogo é incrível. 4. Vou botar 4, então. 4. Puzzle. Puzzle não tem história. História 2. Só pra ter pelo menos um motivo. Quer dizer, puzzle tem história, né, mano? Ninguém se interessa. Agora é o quê? Agora é design de personagem. É 7. Importante. As minhas pecinhas do Tetris caindo, mano. Não, 7 tá bom. Design de nível. Puzzle precisa de um bom design de nível. Precisa ser pica, mano. Eu vou botar aqui também. O 7 também. E agora? Diminui a história? Diminuir a história? Tá, eu vou botar a história... Não, a história não pode diminuir mais não, velho. Diminuir o design de personagem, tá? Design de personagem eu vou botar 2. A história, então, eu aproveito e boto 4. Assim? Missão 8? Desse jeito, então. Duração do jogo 7 e missão do jogo 2. Amigável pra iniciante 6 e inovação 4. Zero de história? Não, mano. Tem jogo puzzle, tipo... É o Talos Príncipe. Ele é um jogo de puzzle. Só que ele tem história, tá ligado? É uma história ali meio que obscura por trás, mas tem, tá ligado? Embaixo coloca 709? Tá, 709, assim? Zero? Eu não queria botar nada em zero. Explique não violento, né? Não violento, zero é bom pra essa época, né? Nessa época, o público já era mais conservador, né? E aqui, vai. Jogabilidade, bastante. Jogabilidade, 50. Tem que ser bom a jogabilidade. Gráfico. Gráfico pode ser 15. Som. Som é importante também. Acho que no puzzle não, na real. Então, eu vou botar som no 10. E tecnologia. Tecnologia 30 não dá. Só se eu fizer assim com gráfico. Ah, mas eu posso tirar um pouquinho da jogabilidade. Assim, assim. 45% de jogabilidade. 15% gráfico. Beleza. 10, som e 30 tecnologia. É isso? Pra surpreender o cara enquanto ele joga. Eu gostei. O som bota 30. Mas, mano, é 1976. O som vai ser, tipo, música 6 beats, mano. Ó, eu acho que assim vai dar bom. Eu vou deixar assim. Se der cagada, eu ocupo vocês, tá bom? Bora. Vamos desenvolver, campada. Trabalha, vagabundos. Vai, camada. Isso, ele me xingou. Você viu lá? Ele levantou o brazo assim. Benito, Benito. Vou te pegar, Benito. Beleza. O trabalho mais necessário no jogo foi concluído. Aqui, a gente tem a opção de continuar desenvolvendo. Porque o nosso jogo, ele ficou... Jogabilidade, 52. Gráfico, 32. Som, 37. Novo recorde também pra... Pra... Design de níveis, né? 46. Bugs ficou 13. E não tem ninguém no hype, porque o jogo é novo. Eu posso procurar uma publisher e lançar assim mesmo, com bug. Ou eu continuo desenvolvendo. E assim, ó... Lembra que continuar desenvolvendo é mais tempo e dinheiro que eu vou gastar no dead room. Continua? Continuar, então. Pelo menos até os bugs sumir. A gente ainda tem uma graninha legal. Tem 271 mil em caixa. Beleza. Tá sumindo aqui o bagulho. Ó, tá aumentando bem. O jogo foi salvo. Obrigado, jogo. Não precisa enfiar isso no meio da minha tela, que eu tô vendo aqui o bagulho que tá atrás. Vou lançar sem bug. Pronto. Tá show? Ficou, então. 58, 35, 39, 49, zero bugs. E tem três pessoas no hype. Os caras que eu encontrei no pão de ônibus quando eu tava vindo trabalhar. Esse pão de ônibus aqui, inclusive. Vamos lá, então, vai. Eu vou clicar, então, em procurar uma publisher. Hypo. Aqui a gente tem algumas empresas além da Middle e da Epixware. A gente tem agora a Data West, que ela é boa com puzzles, ó. O público dela gosta de puzzles. E a gente tem a Hudson, que era a Hudson, né? A desenvolvedora do Bomberman. By Hudson. Então a gente tem a Hudson aqui também, que é uma boa também. Eu acho que eu vou na Hudson, hein, mano? Força do Mercado, 60. 60 também. 40. Eu vou na Hudson. É isso. Só porque eu gostava da abertura da Hudson, mano. Eu achava fofinho, mano. Ok, beleza. Total tem três jogos, puzzle e castelo, já lançados. O problema disso é que eles estão no top do mercado, né? Então, como eu fiz puzzle e castelo, outras empresas fizeram também, né? Dead Room recebeu a seguinte classificação. Zero. É isso. Pegue zero. Opa! Tá bom! O primeiro jogo foi 40. O primeiro jogo foi 40. Tá bom! A jogabilidade é motivadora para longos períodos. A história recebe deduções na nota B. A apresentação do jogo parece já ter sido vista muitas vezes antes. Mentira! Se tivesse um pouco mais de variedade, eu daria uma classificação mais alta para o som. Vocês estavam certos, mano. Eu tinha que ter aumentado o som! Os controles são fáceis de usar, mas poderiam ser mais intuitivos. Porra! Eu botei 20 mil em jogabilidade. Conclusão. Só posso recomendar esse jogo para fãs do gênero. Tá bom! Bota pra vender aí. Pode botar pra vender. Como é que tá o Trick Dads? Deixa eu ver aqui. O outro foi lá cagar, tá? Olha lá. Não, a gente só foi lavar a mão, tá? Por alguma razão. Vamos ver aqui. Ó, ó. O Trick Dads já deu 12 mil de lucro. Tá bom! 12 mil de lucro. Aqui, ó. Já vendeu 26 mil! É um sucesso de mercado! Pelo amor de Deus! Deixa eu pegar aqui, então. E vamos botar aqui pra pesquisar, vai. É, eu quero pesquisar outro gênero. Vamos fazer o gênero de corrida. Bota pra pesquisar. E vocês dois, vocês dois vão fazer contrato de trabalho que eu preciso de mais dinheiro, mano. Vamos pegar... 7 semanas? 10. Pra mim, entendo. Eles já trabalharam, beleza. Trick Dads. O número de vendas de Trick Dads caiu muito, então o produto foi retirado do mercado. Semanas a venda, 20 semanas. Posição mais alta do gráfico, 1. Você viu que ele foi o top 1 dos jogos mais vendidos? Pô, ele lucrou 14 mil. Tá bom. Tipo, não é a melhor coisa do mundo, mas tá bom. Vamos fazer uma atualização agora. Uma DLC paga pro Dead Room. O jogo já saiu, pá. Vamos fazer um bagulho pra aumentar o hype. Vamos botar novos inimigos, novos modos de jogo e novos itens. Beleza, é isso. Uma DLC boa. Ó, lançar a minha DLC aí, mano. Caralho, já gerou bug. Doi bug na minha DLC, véi. Continua desenvolvendo a minha DLC aí, véi. Mano, DLC em 76. O cara é um monstro da tecnologia. Tá, aqui já foi já também. Tô clicando nele, né, véi. Vamos vir aqui, vamos procurar agora outro gênero de novo. Vou botar o gênero de habilidade, mano. Beleza. Tá quase, tá quase. Tira esse bug dali, tira esse bug dali. Pelo amor de Deus. Corrigiram, beleza. Vamos concluir e vamos entregar alguma publisher. Pronto. Ganhamos mais um nível. A DLC parece bom, né? Pra você ganhar um XP bem bom, véi. Mano, eu quero mudar. Eu não quero fazer puzzle agora, tá ligado? Porque esse bagulho do mercado aqui, ó. Puzzle e castelo parecem populares. Não sei se isso aqui é muito real. Parece bait do jogo, tá ligado? Vamos lá. Foi menos que o jogo, tira. E finalmente as análises curtas das últimas DLCs de seus jogos favoritos. Como de costume, mostramos qual DLC vale a pena. Olha, teoricamente a Dead Room vale a pena. Engraçado que é como se fosse uma revistinha, né, véi? Por causa da época. Será que muda depois, véi? Não sei se isso aqui. Tchau, tchau.